Nação Roqueira, Sérgio Dali com vocês, programa Falando de Rock Hoje ainda não é o programa número 16, programa que a gente vai falar dessa banda aqui, Iron Maiden A gente vai falar dessa banda aqui, Iron Maiden Mas antes de nós darmos uma pincelada sobre Iron Maiden, eu quero falar dessa revista aqui Essa edição de número 159, traz uma matéria principal com o Motorhead Que nem é das minhas principais bandas aí, tá? Conheço muito pouco pra falar a verdade Não gosto muito do estilo, mas sei que é uma banda clássica aí do Heavy Metal E aqui tá um dos meios que eu utilizo pra pesquisar O Eplash.net, né, internet, e a revista Road Crew São dois dos meios que eu utilizo pra fazer minhas pesquisas Além, né, de ler a revista Road Crew, de acessar o site, eu gosto disso aqui também, ó Isso aqui é um álbum, na verdade é um livro, que se torna um álbum Repleto de fotos, fotografias sobre Iron Maiden, sobre a carreira Então, desde lá do início até recente Ross Halfing, tá? Muito legal isso daqui Você gosta de fotografia? Principalmente sim, gosta do Maiden, meu, tem registros aqui memoráveis Quer conhecer a biografia da banda? Aqui no Falando de Rock você vai ter uma pincelada, ó Aqui você tem uma história geral e bem detalhada 30 Anos da Besta Como é conhecido o Iron Maiden, como é chamado aí Só pode criar um polêmico em cima Fato que o Iron Maiden é conhecido como Besta Geografia completa não autorizada do Iron Maiden Paul Stenning Livro muito legal, rico em detalhes, tá? Então o cara, assim, pesquisou Então você quer conhecer detalhes na íntegra aqui sobre a banda 30 Anos da Besta, tá aqui Leio livros, né, de outros artistas também Esse sobre YouTube, Walk On Bem legal Quer dar risada E aprender ao mesmo tempo Veio isso aqui, você vai conhecer a história desse cara aqui Que é chamado por muitos aí É, satanista, é, blá 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 Ó, muito legal, você vai conhecer a história do cara Vai dar risada E coisas hilárias aqui Agora você quer dar risada mesmo Aí aqui, ó O cara tá com uma coluna num diário lá nos Estados Unidos Numa rádio e tal Então as pessoas mandam perguntas e ele responde E aí bem, é, a junção dessas várias perguntas e respostas Saiu esse livro aqui Aqui você vai dar muita risada O cara fala muito palavrão e tal Mas assim, quer dar risada, não é aqui Eu sei essas babaquias É, que fala palavrão, que não sei o que lá Meu, se lasque Então, é, outras coisas com relação a rock Nosso programa falando de rock A gente vai falar do Iron Maiden no programa 16 Esse não é o 16 Então vamos lá É, Viper com André Matos Para reforçar 1º de Julho Via Marquês Vai ser o primeiro show aqui em São Paulo Let's Rock É a exposição de rock Let's Rock Expo .com.br Se você quiser acessar o site Se não vai direto na Rockland do Ibirapuera A 20 reais Vai conhecer uma exposição bem legal E até sábado agora, dia 27 CD novo do P.O.D. Murdered Lovin' Murdered Lovin' E eles estão em turnê já Dia 18 de Maio Dia 18 de Maio eu fui no HSBC Vi Unisonic E vi Gotthard Que nota que eu dou Gotthard 7,5 Hard pop bem feito Nick Madder novo vocalista É, Unisonic Portney Que também toca no Flying Colors Então agora ele está no Adrenaline Mobi Esse projeto Esse aqui eu quero ver ao vivo Quando eles estiverem Espero que seja em breve no Brasil Uma banda de Um rock pop adoração Diz Scutery Bem legal Cristã Mas tem uma pegada a rock and roll Umas guitarras meio densas É interessante pra Pra se conhecer pelo menos Resgate Banda brasileira Hard rock Simples Direto retro Sem muita frescura Aqui uma coletânea Pretendo ter perfeito Mais que perfeito Quer conhecer aqui Uma ótima oportunidade Porque Aqui eles repassam A carreira deles Com comentários Em cima de cada música Que eles escolheram Pra fazer parte daqui Bem interessante Mr. Big Aqui eu quero Fazer menção Ao meu amigo Samuel Canale Que é produtor da Kiz FM Porque ele sempre falou Pra mim dessa banda E eu nunca dei atenção Aí o dia que eu resolvi Prestar um pouquinho de atenção Eu vi que realmente Os caras são bons Mr. Big Esse álbum aqui É um álbum duplo Tá Back to Budokan Tá aqui Registro Samuel Um abração pra você Obrigado no toque Com relação ao Aeromade A gente tá ouvindo Tá Essa coletânea aqui Dupla Difícil de achar Tá Uma coletânea de 2002 Feita nos Estados Unidos Tá Aqui a gente vê É Dave Murray Quando a gente pensa que é o Steve Harris Mas não é E no fundo aqui Cliff Burr Primeiro baterista do Aeromade Apesar da coletânea de 2002 É uma foto bem antiga Quer conhecer um pouco da banda Aeromade Uma coisa que é importante falar New Wave of Breach Heavy Metal Que foi um movimento ali no final dos anos 70 Impulsionou de novo o Heavy Metal Que tá parece que perdendo as forças Pro punk Pro pop E pra DS Music Tá Então surgiu na Inglaterra Mas teve reflexos do mundo inteiro Especialmente na Alemanha Europa A chamada Europa Fria ali Japão Estados Unidos também Tá Então E nesse Desse momento Surge também Aeromade Que é O assunto Dos programas 16, 17 18 E pelo menos até o 19 Tá Então gente Eu deixo meu abraço Espero que o próximo já seja o 16 Se não for A gente vai bater mais um papo Até começar Eu tô com o material praticamente pronto Tô com todos os CDs aqui no jeito Com os DVDs Com informações Ipads Iphones iPod Icarly I non-pod I fiz I non-fiz Tá tudo compilado Falta só fazer o arremate final Pra começar a gravar o programa Gente Abração Fique de fundo aí com Iron Maiden The Number of the Beast Classicasio Dessa aqui pra mim é a maior banda de Heavy Metal Abração Tchau